A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, formada por representantes de vários ministérios, autorizou o reajuste de até 5,85% nos preços de mais de 13 mil medicamentos. O reajuste deve começar no final do mês e terá como referência o preço praticado em 31 de março do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, 1.183 medicamentos poderão ter reajuste de até 2,80% e mais de 8 mil tiveram reajuste negativo autorizado, menos 0,25%. Esses não terão os preços elevados. O reajuste leva em consideração três faixas de medicamento com mais ou menos participações de genéricos. Ficaram de fora os homeopáticos, os fitoterápicos e os medicamentos cuja prescrição médica não é obrigatória.